Eu digo! E passe derrotado, boi atado ao carro, caboclo arretado, marreta, marreta, bate tudo, sangue, couro, ferro, tapa, cabelos, diamantes, cavalos nas enchentes, caminhos diferentes, tudo derramado. Vinho, choro ouro derrotido, tempo desatado nada nunca fez sentido, te digo leve o céu do mar, que tua cruz carga pesada, cego segue já a fé, com fé a fé quebrada, Abra o olho d'água, mire o céu da boca, toque, 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 fica de ruti, frente ao beijo tão distante. Eles inventaram a tamancalha E chegaram aos samples Eles estão completando 20 anos de carreira Estão lançando um disco com a produção do Pedro Luiz. Eles são o Grupo Fato. Boa noite! Boa noite! E aí, Grace? Ah, mas eu vou falar com o Dani primeiro. Eu ia falar com a Grace primeiro, mas o Dani tem um compromisso. Aliás, vocês estão escutando fogos? Pois é, tem jogo, hoje a cidade está movimentadíssima. Dani, quanto tempo você está, Dani? Desde 2008. É... 2007, né? 2007, na verdade. 2007. No tempo em que seria feito o que tivesse sido dito Pelas vozes búlgaras trazidas pelo ar E o som do oco, o chão batido de madeira Fosse aqui de valadares quanto a monto e a gogô De grão em grão toda a rabeca De gramanha encher sua vida De carinho e algo mais Caruado trouxe Se pifando os giros pra roda fúvia E quem sabe houvesse o mar O sonho puto Em todo canto do mundo Do fim do forço do fundo Francisco Santo ou Mendes Um rio ou outro qualquer De um olho, um brilho, uma cruz De um novo homem sem rumo Candelar e janelha A gente cega de fé Se após o começo houver um meio sem fim Seja um ponto no escuro Um carmoato, um amor Uma criança, um futuro Homem agora com rumo E fará-nos o sonho Trocado não pelo Sim Eu vi o Fato a primeira vez em uma oficina de música Eu fui de espectador, né? E adorei o show O Nero cantava ainda Era a formação com o Nero, com a Babi ainda Então era uma movimentação que me encantou Então eu era um fã do Fato E quando recebi o convite pra participar Pô, foi uma alegria imensa E desde lá vários projetos Eles são muito organizados Então são os caras que fazem acontecer Assim, sabe? É... Eles não, nós Nós, nós A gente vai se juntando mais É a minha história também Eu era fã também Quando me convidaram foi um sim na hora, né? É um privilégio É uma honra ser convidada pra participar do Fato Porque eu também era plateia, né? Eu era fã Tinha um show do Fato Opa, quero ir Quero ver O que que esses caras estão aprontando agora? Tem esse sabor, né? Essa coisa gostosa Você não sabe o que vai... O que que você vai ver no show do Fato? O que que vai acontecer? E... Então era... Nossa, eu quero fazer parte disso Claro que vou Uma coisa tipo assim Eu também era fã deles Do Ulisses e da Grace E aí eles me chamaram também Lá no começo E eu tô desde o começo com eles Na verdade eu tô meio afastado Eu tô morando em Fortaleza Mas tô participando aqui Do jeito que eu consigo Da história toda É, tô meio de recesso Mas isso não vai durar muito tempo Eu quero um juízo Daí ao mar o que há do mar Quero cinco sentidos O condão total e absoluto de ser De sonhar e ter E estar na fase Dessa estrela de amor azul Cujo nome errado ou certo é Terra Olho azul Então o Zé era fã da Grace e do Ulisses Então quem foram os primeiros, gente? Pelo amor de Deus! Bom, os primeiros... Alguém tem que começar? É verdade, é verdade Nós três, o Zé Ulisses e eu Fomos os primeiros Mas eu acho que... Assim, eu e o Ulisses na época A gente era namorado e tal E a gente tinha um desejo De fazer um trabalho musical E quando ele teve contato Com o Antônio Saraiva Antônio Saraiva veio aqui pra Curitiba Deu um curso numa oficina de música E isso em 94 No comecinho de 94 E eu que enchi o saco dele Pra ele Vai fazer o curso com esse cara Que esse cara é demais Você não pode perder Eu não podia fazer Porque eu tava participando De uma montagem De uma peça teatral Lá e tinha ensaio todo dia Mas mandei ele lá E ele foi Ah, pô Foi meio obrigado assim Mas saiu de lá Apaixonado pelo Saraiva E tipo Duas semanas depois Ele tava lá no Rio de Janeiro Na casa do Saraiva Ficou uma semana lá Conversando Bebendo Trocando ideias Aí quando ele voltou Ele voltou com uma pilha assim Absurda E a gente falou Não, é agora Agora a gente tá com muita energia Vamos fazer A gente tem que fazer alguma coisa E daí a gente foi falar com o Zé E começamos essa ideia Legal É isso mesmo Confere 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 Apenas com um adendo Com uma complementação Vamos dizer assim Eu me lembro que eu tava Quando eu tava no Rio de Janeiro Conversando com o Saraiva Eu, o Zé e a Grê Participávamos de um outro grupo antes Que tinha se dissolvido Enfim, por motivos vários Fazia um ano que esse grupo Tinha se dissolvido E eu no Rio de Janeiro Falando com o Saraiva Aí a gente tinha tomado Muitas coisas Filosofado muito E o Saraiva falando Bicho, vocês precisam fazer O negócio de vocês Porque eu e a Grace e o Zé A gente se encontrava Ah, vamos retomar aquele trabalho Vamos fazer alguma coisa Sempre Beleza A gente tava numa pizzaria Eu peguei o telefone E liguei pra Grace De um orelhão Na época não tinha celular E aí a Grace falou Olha O pessoal chamou a gente Pra reorganizar aquele grupo Me ligaram hoje Daí eu falei assim Puxa vida, Grê Vamos fazer o nosso trabalho Vamos fazer outra coisa O Zé tá pilhado Então vamos chamar o Zé E a gente organiza Chama outras pessoas E tem um monte de ideias E tal Acho que sim Vamos fazer isso E foi o que a gente fez Quer dizer A minha ida pro Rio De uma certa maneira Nosso contato com o Saraiva Mudou um pouco a nossa história E mudou a história da vida De todo mundo, né? Sensacional E o Dani ali Ele é uma espécie de parlinho O Dani tem compromisso, né? Eu tenho Então, gente Vamos dar tchau pro Dani? Tchau! Tchau, Dani! Tchau! Obrigada, Dani! Tchau! 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 Um dos grandes baratos do fato é que desde o começo, desde a primeira formação, as influências musicais das pessoas que se juntaram eram muito diferentes, muito. O Zé tinha uma história de tocar bateria, uma coisa bem MPB, Troféu Elis, coisas assim que você fazia, tocava em barzinho também, MPB clássico. O Ulisses tinha uma formação diferente, o pai dele era músico também, ele tinha aprendido muita música através do chorinho, muita referência com Pixinguinha, coisas assim, e gostava de rock também. Eu tinha estudado música clássica, gostava muito de música contemporânea e gostava bastante também de música brasileira, muitas coisas de música brasileira, desde música caipira e tal. Mas o que eu fazia mesmo com a mão era principalmente música clássica e aos poucos eu fui saindo disso para aprender a trabalhar com música popular também. E aí tinha outros integrantes na época que tinham outras influências ainda diferentes dessas. A noite foi, a noite é, a noite será. Cada pessoa que entra, não entra para substituir aquele fazendo a mesma coisa que o outro fazia. Ele entra com tudo, ele entra com ele inteiro e ele modifica o grupo com a presença e com as ideias dele, com o jeito dele tocar e tal. Então não tem uma coisa assim de uma pessoa entrar e ter que tirar ou te estudar a partitura do que o outro fazia antes. O bacana do fato é que todo mundo que saiu, saiu porque precisou sair por uma circunstância da vida.